Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simon Elba e vamos vir pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês um Option File muito completo para o PS4. Eu já trouxe pro Xbox 360, inclusive, eu falei e muitas pessoas me pediram que eu trouxesse pro PS4, e eu falei que quando eu achasse um de qualidade, eu iria trazer pra vocês. E sim, eu achei um perfeito, galera. Eu tava na procura de vários, eu já tentei muitos outros Pets, só que... Option Files, no caso. Só que muitos Option Files não funcionavam mais muito bem, já que tem a DLC 2.0 e a maioria dos Option Files foram desenvolvidos logo quando o PS saiu. Então tinha times que continuavam genéricos. Então eu fui lá na pesquisa de mais Option Files e eu achei esse daqui. Só que esse Option File não fui eu que fiz, é claro que não. Foi o Pets Vício BR, onde ele foi caçando muitos Options Files, foi pegando um aqui e outro ali e juntou tudo em um só. Por isso que eu quero que vocês vão lá e se inscrevam no canal dele, porque foi ele que fez, foi ele que desenvolveu e eu só tô ensinando ele pra vocês. Então, primeiro link aqui na descrição, vão lá e se inscrevam no canal do Pets Vício BR, ok? Foi ele que fez esse belo trabalho, ele mas outros desenvolvedores também, né, pessoal? Mas ele que, no geral, foi lá e juntou todos os Options Files pra fazer um Option File só. O Option File é muito bom, contém a Bundesliga e ele também era pra corrigir todos os elencos do Brasileirão. Só que tem um porém. Como esse Option File saiu uns dois meses atrás, ele corrigiria dois meses atrás. Só que como saiu a DLC 2.0 que deixou tudo genérico, ele já não tem mais esse poder de corrigir os Brasileirão. Ou seja, ele no máximo só vai adicionar a Bundesliga e corrigir todos os outros times e as ligas que estão genéricas, ok? Então já é um belo de um quebra galho pra você, né, velho? Então, se vocês quiserem que eu traga outro vídeo mostrando como é que corrigir o Brasileirão no PS4, vocês deixem bastante likes. Se esse vídeo atingir 700 likes e vocês comentarem bastante o que querem que eu traga, eu vou no YouTube, vou à caça de mais Option Files e vou achar um que seja compatível com esse e que corrija o Brasileirão, ok? Então, mano, vou ensinar pra vocês agora como é que faz esse procedimento. Não esquece de deixar aquele seu gostei aqui embaixo pra estar me ajudando aqui na divulgação desse vídeo. E manda pro seu amigo que também tá precisando de Option Files, que não sabe de qualidade, manda esse, que esse foi o melhor que eu achei no YouTube, o melhor Option Files, né, velho? Onde juntam um monte de Option Files. Também esquece de se inscrever aqui no canal, porque assim que eu conseguir um do Brasileirão, eu vou trazer pra vocês. Também não esquece de passar no canal do PESVICIOBR, ok? Então, mano, agora fica de olho nesse passo a passo. Lembrando, você tem que ter um pendrive ou um HD externo também serve, mas um pendrive é mais indicado pra que você faça esse procedimento, ok? Então, mano, bora lá. Bom, o que vocês fazem? Eu vou deixar o link aqui nesse canal pra vocês baixarem esse arquivo, o OFCompleto PESVICIOBR. Esse arquivo é bem pesadinho, pessoal. Eu acho que tem 400 e poucos megas, eu não sei, pessoal. Vocês dão uma olhada aí. Aí vai demorar um pouco aí pra baixar. Eu acho que vai ter uma hora, meia hora, dependendo da sua internet, beleza? Vocês baixam ele, vai estar... Aí vai estar ali no canto do Google Chrome, vocês arrastam ele pra área de trabalho, pra vocês conseguirem trabalhar com ele melhor. O que vocês fazem? Vocês que já tem o WinHark, que eu acho que é por padrão que você já tem o WinHark, porque eu acho que é um aplicativo padrão que já vem instalado no seu computador. Mas se você não tiver, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, pessoal. Por exemplo, se não tiver esses livros, não tiver uma folha só, e você não conseguir fazer nada disso, é porque você não tem o WinHark, ok? Você baixa aqui na descrição. Aí, se você que tem o WinHark, vocês apertam com o botão direito do mouse, vai mostrar extrair aqui, vocês apertam nessa opção, e vai carregar duas barras. Assim que acabar de carregar, vai surgir essa pasta chamada WinPass com diversos arquivos dentro. Então, o que vocês fazem depois? Vocês pegam o seu pendrive que você vai utilizar pra fazer esse tutorial pendrive que você usa lá no seu PS4, qualquer pendrive que pode ser. Aí vocês conectam ele, vai estar aqui, disco removível. O que vocês fazem? Você pega essa pasta WinPass, e joga um aqui pra dentro, copiou para disco removível. Aí vai ficar dessa mesma forma, WinPass aqui, e vai estar tudo certinho dentro, ok? É importante que você não mexa, que você não mude esse nome dessa pasta, ou então não exclui algum arquivo de dentro, porque pode dar alguma complicação. Por que essa pasta tem que estar chamada WinPass? Porque é a pasta que o Pass vai reconhecer lá dentro, né pessoal? Porque ele mesmo pede, quando você for selecionar, que tem que ter uma pasta lá dentro, chamada WinPass, que é a pasta que ele vai reconhecer os arquivos que vão estar dentro. Então, por isso que é de extremo importante vocês manterem esse nome, só passar pro pendrive, e pronto, velho. Depois que vocês passarem pro pendrive, ele tá aqui certinho, aqui no pendrive, dessa mesma forma, vocês podem desconectar o seu pendrive do... do seu computador, e ir já pra próxima etapa do tutorial, que é lá no videogame. Bom, galera, já aqui no videogame, quando você for para o Playstation 4, depois de fazer todos aqueles procedimentos que eu ensinei no computador, e colocar o pendrive no... videogame, o que que você tem que fazer? Você vem aqui em última página, em extra, você vai ter aplicado a atualização ao vivo. Você entra nessa atualização ao vivo, e aplica ela, que vai carregar uma barra, eu não vou fazer porque eu já fiz tudo, porque é claro que eu já fiz tudo antes de trazer pra vocês, pra ver se dava tudo certinho. Mano, você tem que fazer essa atualização ao vivo, mesmo que você já tenha feito antes, faz isso, porque você vai entender, lá pro final do vídeo, que você vai entender o porquê que tem que fazer essa atualização ao vivo, beleza? Então, depois que você carregar essa atualização ao vivo, você vem no menu editar, já é claro, que já com pendrive, com todos os arquivos conectados no... pendrive... é... no videogame. Bom, chegando aqui, o que que você tem que fazer? Bom, você vem aqui... é, agora o que eu vou falar é, se você já tem um option file instalado, se você já tem outros options files instalados no seu videogame, você vem em gestão de dados, aí vocês vêm aqui, ó, importar, barra, exportar, e vocês colocam apagar imagens. E vocês selecionam tudo, vocês vão apagando, por exemplo, vai tá aqui o uniforme G. Aí vocês apagaram todas as imagens e dão um ok. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão no uniforme IP, apagar todas as imagens e dão um ok. Vocês fazem isso com emblemas de times, emblemas de competição, foto do técnico e estádio. O que vocês fizeram com todos esses itens, vocês fazem o que eu vou fazer agora. Se você não tem um option file, se você não tem nada, se o seu jogo tá todo genérico, você já faz isso direto que eu vou falar pra vocês. Vocês vêm primeiro em importar competição, aí vai falar que você tem que ter um pendrive conectado com uma pasta chamada IPES, com todos os arquivos dentro. Mas vocês já fizeram isso no computador e o pendrive já tá conectado no PS4. Então vocês dão um ok aqui, vai aparecer o seu pendrive, se você tiver mais de um pendrive conectado, você seleciona o pendrive que você está utilizando, vocês apertam nele, selecionam ele, daí vai aparecer todas as imagens de ligas que vocês têm disponível para utilizarem. Vocês apertam um quadrado e apertam acessar configurações detalhadas, beleza? Aí vocês apertam aqui, selecionam importar, importação de arquivos de imagem do mesmo nome e dão um ok. Daí vai começar a carregar, eu não vou fazer isso porque eu já fiz esse procedimento e já tá tudo certinho aqui no meu. Aí depois que vocês, aí depois que acabar de carregar todos os logos das competições, porque esse importar competição, deixam todos os logos e os nomes das competições tudo certinho, beleza? Não deixa mais aquela ligue inglesa, deixa a Premier League com o logo da Premier League tudo ok. Depois vocês vêm aqui em importar time e faz o mesmo procedimento. Vai falar que você tem que ter um pendrive, vocês selecionam o mesmo pendrive, daí vocês vão ver que tem uma porrada de coisas, né galera? Uma porrada de arquivos. Aí vocês apertam um quadrado para selecionar todos os arquivos, vocês apertam aqui em acertar configurações detalhadas, vocês selecionam esses dois aqui para aplicar as escalações dos jogadores também e também a importação de arquivos de imagem no mesmo nome. Dão um ok e vai começar a carregar, pessoal. Por arquivo ser muito grande, por esse patch conter tudo, na verdade não é patch, é option file, conter tudo que vocês precisam, não vai ser igual os outros, porque os outros que eu vi ia demorar 5 minutos, 6 minutos. Aí esse daqui vai demorar de meia hora a 40 minutos, porque são muitos arquivos que vão incluir no jogo. Então você vai ter que ter um pouco de paciência. Assim que acabar de incluir tudo, vocês já podem vir ver. Só que por esse patch já tem uns dois meses, option file, tem que parar de falar patch, porque não é patch. Esse option file já tem uns dois meses, que foi produzido, né, galera. Ele vai chegar no final que vai dar um problema, vai falar que não vai poder incluir os kits da Colômbia. Por quê? Porque com a DLC 2.0 já veio os uniformes da Colômbia, então não vai poder incluir os uniformes que estão no option file. Então você só dá um ok que não vai dar, aí vai falar que deu um problema, mas só foi no da Colômbia, ok? E o resto do seu jogo tá tudo assim, ó, tudo licenciado, ok? Vocês vão ver aí, tá todos os campeonatos licenciados. Que é tudo ok, a segunda divisão da Liga Inglesa, aqui é a Ligue 1, que já tava toda licenciada, não sei por que eu cliquei. Tem a Série A Team, que no caso só tinha a Juventus, que tava genérica, agora tá licenciada. Aí a segunda divisão, que não tinha nenhum outro patch que ele incluiu, mas eu acho que alguns times aqui continuaram genéricos, não sei por que, cara, mas a segunda divisão, com certeza, quase nenhum de vocês ligam. Aqui a Liga Holandesa, aqui também a Liga Espanhola, que tá com todos os times genéricos, inclusive o Real Madrid, já tá tudo licenciado. Aqui a segunda divisão da Liga Espanhola, tudo ok. A Liga Nos é a Liga Portuguesa, aqui também tudo licenciado da Liga Portuguesa, eu não sei se tinha algum time genérico, mas ok. Aqui a Bundesliga, pessoal, com a maioria dos times, tudo ok. Por exemplo, Bayer de Munique. Vocês podem ver que tem alguns jogadores que estão com a sua face genérica, porque não tinha eles no jogo e ele incluiu no option file. Por exemplo, o Liga Rodrigues já tinha no jogo, na seleção da Colômbia, então ele tá aqui tudo ok, mas a maioria dos jogadores que são de renome mesmo, vai tá tudo ok aqui, com suas faces, tudo licenciado. E aqui os outros times também, vocês vão perceber que tem alguns times que não são da Bundesliga que estão aqui, mas eu já vou mostrar pra vocês o que vocês fazem. Outro time da Europa também, tudo ok aqui. O Campeonato Brasileiro vai estar genérico, por quê? Porque o patch viria com ele licenciado, só que era antes, antes de sair a DLC 2.0, só que como saiu a DLC 2.0, pessoal, ele ficou tudo genérico, mesmo com o patch. Esse patch era pra corrigir os nomes dos jogadores, esse option file, mas como a DLC 2.0 deixou tudo genérico, que ele não conseguiu arrumar, ok? Então, se vocês quiserem que eu traga um segundo vídeo, mostrando como é que arruma esses nomes dos jogadores com outro option file, que você pode incluir por cima desse, que não vai ter problema, você deixa aqui nos comentários, ok? Eu quero saber se vocês querem. Olha lá, os times que estavam genéricas continuaram. Aqui tá a Superliga, que é a Liga da Argentina, se eu não me engano. Aqui também tem a Liga Chilena, também a Liga MX, que eu não sei o que é isso, acho que é a Liga Genérica do Pass. Tem outros da América Latina, que tá com o Internacional, aqui ainda genérico, porque a DLC 2.0 ferrou com todos os elencos. E aqui tá as outras coisas que vocês já sabem, né, galera? Times clássicos, deixa eu ver. É, o time clássico também era pra sensear, mas ok, né, mano? Acho que com a DLC 2.0 ficou impossível, né, galera? Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês fazem quando a Bundesliga estiver totalmente errada com alguns times errados, né, pessoal? Ok? Vocês vão vir aqui na Bundesliga, eu já arrumei o meu, mas vou mostrar pra vocês. Que a Bundesliga vai tá com esses dois, acho que vai tá com Red Star 93, o Celtic e o Alpoel. O que vocês fazem? Vocês clicam nesse time que vai tá na Bundesliga, aí vocês vêm na outras na América Latina e trocam pelo Borussia, então vocês trocam também pelo Bayer Leverkusen também, vocês trocam pelo RP Leipzig e vai ficar tudo ok, beleza? E depois disso, pessoal, vocês já vão aqui, podem apertar o menu principal e salvem. Só que tem um problema, se você for jogar offline com seu amigo, então jogar com algum desses elencos, você tem que fazer o procedimento que eu vou ensinar pra vocês agora. Bom, vocês vêm aqui em partida, jogar agora, agora vocês vão saber o porquê que vocês tinham que fazer aquela atualização ao vivo no começo do vídeo. Amistoso, vocês tão vendo que a atualização ao vivo tá em andamento, só que o que a atualização ao vivo faz? Deixa todos os times da Bundesliga tudo, tudo, tudo genérico, ou seja, volta às escalações que estavam pro padrão do PES. O que vocês fazem? Vocês apertam o R3 e desligam a atualização ao vivo que já vai ficar tudo certinho. Agora vocês me perguntam, não vai ficar tudo antigo, tudo Neymar no Barcelona? Não, pessoal, por isso que vocês fizeram aquela atualização ao vivo no começo do vídeo, vou mostrar pra vocês agora, só vou dar um exemplo de dois times aqui que estavam genéricos. Vamos colocar aqui o Bayern de Munique e o Real Madrid, né, pessoal? Aqui, ó, lá, liga, cadê o Real Madrid? Que Real Madrid tudo ok aqui, vocês tão vendo que os elencos do Bayern e do Real Madrid estão tudo certinho, os uniformes também estão impecáveis desse option file. Aqui, ó, três uniformes pro Bayern de Munique aqui, os três impressionantes e três uniformes também para o Real Madrid, os três tudo certinho, mano, então, mano, sem dúvida, esse é o option file mais completo que tem, né, galera? Bom, era pra ele ser mais completo ainda se não fosse DLC 2.0, ou seja, era pra ele arrumar os elencos brasileiros, mas se vocês quiserem que eu traga outro vídeo que eu vou dar uma caçada na internet de outro option file que arruma, que só arrume os times brasileiros, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Vou me dividir pra quem não quiser deixar aquele seu like e passar no canal do PES Vício BR, que foi ele que fez esse patch, ou seja, não tem nada comigo, eu só tô ensinando pra vocês, então, vamos valorizar o trabalho dele que ficou realmente impressionante. Então, vamos lá passar no canal dele, se inscreve lá, vou ajudar ele a chegar aos 20 mil inscritos, também não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, também deixa o seu like aqui nesse vídeo, até a próxima e eu falo. E aí E aí E aí E aí E aí